Tem sete processos, 48.500, 7.69, 2012 e 65. Proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações à primeira revisão tarifária periódica da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural do Alto do Paraíba Limitada, com vigência a partir de 31 de agosto de 2012. O diretor relatou, doutor Antra Pepitone. Senhores diretores, esse processo é simular ao anterior, agora o que está na pauta é a Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural do Alto do Paraíba, CEDRAP, que tem um contrato de permissão número 1, 2008, que estabelece o aniversário tarifário em 31 de agosto de 2012. Foi feito o mesmo rito do processo anterior, interação da empresa com a SRE, para que se processasse o cálculo das tarifas, agrupada todas as informações necessárias junto à empresa e junto à SFF. A SRE emitiu a nota técnica 164, onde detalha a proposta de revisão tarifária e também a nossa superintendência de regulação da distribuição pela nota técnica 112. Ela analisa as variáveis prescritas na metodologia para, no que diz respeito aos níveis de perdas eficientes, em especial o histórico de perdas e apresentou conclusões nessa nota técnica, que é esse número 112, para serem submetidas à audiência pública. Esse é o resumo do relatório. Na fundamentação, senhores diretores, nós temos que, conforme detalhada a nota técnica 164 da SRE, a proposta de revisão tarifária da CEDRAP conduzirá a um reposicionamento tarifário de menos 20,35%. No primeiro ciclo de revisões, dois componentes do fator X, eles são definidos, que é o PD e o componente T. No caso da CEDRAP, o PD é de 1,15 e o componente T, observado aquelas limitações que já mencionei no processo anterior e que segue a metodologia aprovada em março, ele passa a ser considerado, nesse caso, de 4%. E, dessa forma, o fator X, que vai ser aplicado nos reajustes da CEDRAP, será de 5,15%. Sobre o equilíbrio econômico-financeiro, nós temos que a receita requerida corresponde à receita compatível com a cobertura dos custos operacionais eficientes e com o retorno adequado para o capital prudentemente investido. Então, a receita é composta pela soma da parcela A com A da parcela B. E a receita requerida da CEDRAP, ela foi menor que a verificada, ao contrário do processo anterior. Então, como a receita requerida é menor que a receita verificada, significa que as tarifas estão produzindo um nível de receita maior do que o necessário. Então, agora, na revisão tarifária, aplica-se a redução dessa receita e aí a proposta que a área técnica encaminha e que eu acato e submeto à contestação da sociedade é de menos 20,35%. E o quadro 1, ele explica um pouco a composição desses valores. Acho que tem um destaque aqui para os encargos, cai transmissão alta de 16%, mas o principal ponto é a parcela B reduzindo 33,14%. O reposicionamento tarifário econômico, então, é de 20,35% negativo e é composto pelo impacto positivo de 12,96% em relação à parcela A e a redução de 33,14% da parcela B. Vamos identificar aqui o porquê que a parcela B caiu tanto. Primeiro, vamos nos deter à parcela A. A parcela A, então, senhores diretores, o movimento é similar ao anterior, a redução dos encargos setoriais, em especial da RGR, diante do seu término em dezembro de 2012, e da CCC, decorrente da redução da cota anual de 2012 em relação a 2011. Temos que os custos com o uso do sistema de distribuição da supridora apresentam aumento significativo. A metodologia define que o desconto é calibrado para estabelecer que a tarifa da permissionária atenda 110% da supridora, isso aí é a meta que estabelecemos na resolução normativa. E assim, o desconto da CEDRAP foi definido em 0%, enquanto o antes era de 94%. Essa foi a principal razão para a elevação de seus custos na parcela A. A redução percebida na compra de energia se deve à redução do nível regulatório de perdas, baseado no mínimo histórico alcançado pela permissionária. E no que diz a respeito à parcela B, ela compreende os custos relativos à atividade de distribuição, e trata basicamente dos custos operacionais, da remuneração, da depreciação, tudo calculado de acordo com a metodologia do PRORET, conforme a resolução 537-2013. E a parcela B aqui, então, resultou em R$ 5.746.932. E temos que o valor comparado com a parcela B do último IRT implica uma redução de 33,14%. Ressalta-se, por ser o primeiro ciclo de revisão tarifária, a primeira vez em que a parcela B é definida nos termos da metodologia tradicional de revisão tarifária. E na regularização foi utilizado um método simplificado para a definição da parcela B. Então, o que se tinha era uma parcela B inferida pela concessionária, a ANEL fez um longo trabalho, todos os diretores aqui têm isso presente, principalmente o relator, que foi o Romeu, de avançar com essa proposta metodológica de revisão tarifária. E agora, pela primeira vez, nós estamos submetendo essas permissionárias a, de fato, a um processo de revisão tarifária. E aí, o que pode acontecer com o universo dessas cooperativas, são 36 ao todo, é uma parcela B que, num momento, pode subir ou pode cair, nós não temos um caminho definido, porque essas parcelas B eram inferidas pelas cooperativas. Agora, não. Pela primeira vez, a gente está passando ela por um processo regulatório. E, no caso, o que está em apreço, conduz a uma redução significativa. Passa a leitura do dispositivo. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.000.769.2012.65, voto pela abertura de audiência pública de 23 de maio a 21 de junho de 2013, por intercâmbio documental, com vista a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária da CEDRAP a vigorar a partir de 31 de agosto de 2012. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por submeter à audiência pública no período de 23 de maio a 21 de junho, proposta de revisão tarifária da cooperativa CEDRAP. Próximo dia.